Fala meus amores, bem vindos a mais um vídeo do meu canal Antes de começar esse vídeo, deixa muito like E se você não for inscrito do meu canal, é só você clicar aqui no canto e se inscrever O vídeo de hoje é muito especial Por que tão especial assim? Porque a gente conquistou a placa de 100 mil inscritos 100 mil inscritos 100 mil inscritos, cara A placa chegou e eu vou mostrar ela aqui pra vocês Eu tô muito, muito feliz Galera, pra vocês terem ideia Eu acordei 6 horas da manhã Sim, eu fiquei acordado 6 horas Louco pra minha plaquinha chegar, cara Finalmente a gente conseguiu Muito obrigado pra você que gosta dos meus vídeos Pra você que sempre deixa o like Pra você que se inscreve no canal Vocês não tem ideia do quanto eu estou feliz Esse prêmio é nosso Eu sou muito, muito, muito grato, galera Eu tô muito feliz Hoje é um dia muito especial em minha vida É um sonho que realizou Vou admitir pra vocês que não foi fácil no início Como eu já falei, na época eu sofri até bullying Enfim, pra você que quer começar um canal no YouTube Nunca desista Confia em Deus Conversa com Deus Pede pra Deus abençoar os seus planos Que Ele vai realizar Galera, eu tô muito feliz Eu vou pegar a placa aqui pra vocês I was wrong to say I wouldn't change a thing Cause in the story of our lives The best of times Through color glass Time goes on Enough to let me move on past But every little now and then It creeps on back Essa placa aqui tem história Oh, Deus, obrigado Isso é maravilhoso Dentro dessa plaquinha Eu vou abraçar vocês, hein Um, abraço e telefone Um, dois, três Eu tô sentindo que eu tô abraçando vocês Que vocês tão aqui pertinho de mim Que a gente tá comemorando esses 100 mil Ai Tô muito feliz, galera Tô muito feliz, muito feliz Muito obrigado, galera Eu amo muito vocês Esse prêmio é nosso E você realizou o meu sonho Saiba que você contribuiu Porque é graças aos inscritos Que a gente, YouTube A gente ganha essa placa Por você deixar o like Por você se inscrever Você não tem ideia A grande importância Que você tem pra gente Que é YouTube Que é a gente que produz conteúdo Cara, eu tô muito feliz E é isso Eu só vou te falar mais uma vez Se você tem um sonho Confia em Deus e vai Segura na mão de Deus Que Ele vai guiar o seu caminho Tamo junto sempre, galera Olha Ai, obrigado, meu Deus Eu só tenho que agradecer a Deus Eu só tenho que agradecer a vocês Cara, eu tô muito feliz, mano Na placa de 100 mil Eu nunca ia imaginar Que eu ia ter a minha placa Nunca Nunca imaginar Eu sabia Eu sabia que ia chorar Eu sabia Ai, ai Eu sabia que ia chorar Gravando esse vídeo Eu sabia, galera Porque é muito Eu sempre sonhei em ter meu nome Escrito nessa plaquinha, cara A gente conseguiu Ai, cara Eu tô muito graticante, galera Vocês não tem ideia Sabe que você esforçar Você correr atrás E conseguir Conheci tanta gente Eu fiz tanta amizade Por trás disso daqui Tem uma história A placa chegou Cara Nossa Tô muito feliz Ah, ah, ah Última coisa É, sobre a placa do YouTube É, ela não demorou muito O YouTube mandou pra mim A notificação Que ia demorar entre Uma a duas semanas Velho Foi muito rápido Em questão de uma semana Na outra semana Ela já chegou Eu mandei uma mensagem Pro YouTube semana passada Eles me responderam E quando foi hoje Chegou a placa Hoje é quarta-feira Foi muito rápido Muito rápido Então, galera Ela veio nessa caixa Eu tô muito feliz YouTube Eu amo fazer parte Dessa plataforma Tá aqui a cartinha do YouTube Sou muito grato Amo muito vocês Sempre foi o meu sonho, galera Vocês não tem ideia É meu sonho receber essa cartinha Galera, olha isso Olha isso Até aqui, velho Meu Deus Danizeira 100 mil inscritos Eu tô até tremendo Cara É muito gratificante Muito gratificante Ela é muito linda, velho Caraca, olha isso Né, Deus? Muito obrigado Deus O seu é maravilhoso Tu és bom Deus é bom O tempo todo É isso, galera Tamo junto sempre É tudo nosso Que vem a um milhão